O Natal chegou mais cedo para crianças em tratamento contra o câncer no HCM de Rio Preto. Essa data é muito festejada e como manda a tradição, houve entrega de presente para todos os pequenos pacientes de lá. Festa esperada. Cerca de 50 crianças que estão em tratamento na Oncologia Pediátrica do HCM de Rio Preto participaram de uma festa especial de Natal. O evento contou com várias atrações e distribuição de presentes. Para esta médica, a festa veio em boa hora para amenizar e encher de esperança o coração dos pequenos e familiares. Esses eventos são muito importantes, tanto para as crianças quanto para as famílias em tratamento. A gente percebe que faz muito bem para eles de uma maneira geral, tira um pouco o foco do tratamento. Então, a gente convidou para a festa todas as crianças que estão atualmente fazendo quimioterapia com a gente no HCM. A principal patologia é a leucemia, mas nós temos vários tipos de doença. E eles puderam hoje também trazer os irmãozinhos para a festa, né? Então, os irmãos também estão para proporcionar esse momento em família. Esta mãe mora a 2 mil quilômetros de distância de Rio Preto. Ela acompanha com muito carinho o tratamento da filha de 2 anos e 7 meses. Para a mamãe da Manuela, participar do evento é um acolhimento e acalma o coração. A gente mesmo não vai reunir em família. A gente optou por ficar nós e os avós para ter mais privacidade para ela, porque ela está fazendo quimioterapia, está sensível, né? Comunidade sensível. E o hospital oferecer esse tipo de festa junto com as outras crianças é muito bom. Não só para eles, como para a gente também, né? Poder interagir com as outras crianças. Ela vê a médica, vê as enfermeiras fora do ambiente hospitalar, nisso também. A enfermeira mesmo brincou. Primeira vez que a Manuela sorriu para mim. Porque lá dentro é um ambiente tenso, né? E aqui ela poder ter esse contato com as enfermeiras, com a médica. Sentar com um jaleco branco, sentar naquela tensão, né? É muito bom, né? Está sendo muito legal, muito gostoso. Essa quebra da rotina melhora demais o ânimo, porque sai do ambiente hospitalar. Embora ainda esteja dentro dele, o universo de tratamento fica distante, porque as crianças são crianças. E aí a questão natural é a brincadeira, não é verdade? O crescimento, o entretenimento. E elas estão vivenciando isso. De uma rotina que a gente sabe que é pesada, de tratamento, de muitos diagnósticos, de muitas consultas. Poder ir no pula-pula, poder comer um cachorro quente, poder ver todo mundo fantasiado, ganhar presentes, comer a pipoquinha, estar no colinho da mamãe, com certeza é melhor a autoestima. E quando a alegria está em alta, com certeza a possibilidade de cura é melhor, né? É maior. Elas respondem muito bem ao tratamento. Está cientificamente provado. Eu quero até aproveitar essa chegadinha de Natal, porque é chegadinha de Natal. Hoje é sexta-feira, a gente só tem a próxima segunda, tem um intervalo de fim de semana e já é Natal. Desejar a todas essas crianças um presente maravilhoso, que é a cura definitiva para vocês que estão passando por esse momento. Ela está chegando, tá bom? Em nome de Jesus, que vocês recebam isso, tá bom? Muitas vezes, não é no tempo que a gente quer, mas o tempo de Deus, ele é precioso e logo, logo a resposta chega.